Boa noite meus amigos, tudo bem? Como é que são os papeiros? Já embalando? O concurso tá aí, tô sabendo que a prova tá aí, vamos lá, pra aqueles que ainda estão meio perdidos aí, vamos começar a esquentar, tá bom? Bom, brincadeiras à parte, queria dar boas-vindas a vocês aí, eu tô gravando mais esse vídeo, como eu tinha prometido, né? Outra vez eu contei um pouco da história dos meus estudos, né? De forma bem sucinta, como é que eu comecei tudo, tá? E hoje, como eu prometi pra vocês, vou passar técnicas de estudo, as técnicas que eu acabei utilizando pra estudar o concurso, né? Tá, vamos lá, falei pra vocês no outro vídeo que eu conheci as técnicas através do livro do Alexandre Meirelles, como está para o concurso, já lido o artigo dele E acabei comprando o livro e aprofundei o estudo dos ciclos Pois bem, eu já tinha visto também em outros blogs, sei lá onde eu li, falando de outros concurso, falando de técnicas fixas, né? Aquela que você faz o calendário de semana e de segunda-feira você estipula as disciplinas que você está e o tempo que você vai destinar pra cada um Tá, a visão do Meirelles é que esse tipo, ele faz você ficar meio que fixado, tá? O seu cérebro se programa pra estar só aqui naquele dia, tá? Se você bota, definiu na segunda-feira, que eu vou estudar história, português, geografia, ou história, TGA e geografia Vamos ficar com esses três aí Então, o cérebro você consegue, vai estudando naquele tempo, tá? Deu tudo certo no dia? X estudou? C estudou? Alcançou a meta? Pronto Aí, sobrou tempo? O cérebro não vai querer estar muito afim, não, porque ele sabe que deixa pra terça-feira, tá? A ideia do ciclo do Alcançou a Meirelles é diferente A ideia dele é que você não define por dia o quanto você vai estudar Vai depender do seu desenrolar Conforme o seu rendimento vai aumentando, você vai fazendo a roda girar mais Tá? Você dá aquele dia ter mais tempo? Estuda mais Vai girando a roda mais Rápido Tem algum problema, família? Algum problema que, poxa, não deu pra estudar tudo? Estuda o que pode Psicologicamente é melhor Psicologicamente é melhor Do outro que é fixo, você dá um problema, aí começa a acumular Aí você começa a dar o gás no outro dia Aquilo ali começa a finetar só com o seu juízo É como ele imaginava Mas isso é uma técnica, cada um tem que se adaptar Acredita, faz o que acha melhor Não há uma coisa definitiva, só essa serve É a melhor, é a solução absoluta dos seus problemas Não, isso aí vai de cada um Tem gente que se adaptar com o modelo Tem gente que se adaptar ao ciclo Eu me adaptei muito bem ao ciclo Me adaptei mesmo Estudei até pra outros concursos Usando o ciclo E não tenho o que reclamar Eu me sentia bem motivado Quando tinha um tempo a mais Eu ainda queria arranjar tempo pra fazer Estudar mais uma disciplina Mais um tempinho pra fazer a roda girar Aquele ciclo girar A intenção é essa É você ficar motivado pra fazer girar mais Quanto mais rápido, mais disciplina você estuda E você tá sempre Revendo aquela matéria Essa é a ideia dele É que você tá sempre girando Quanto mais você gira Mais rápido você vê a matéria de novo Que você viu no início do ciclo Ou no meio Depende Tá? Essa é a ideia do ciclo Que eu me adaptei muito bem mesmo Porque só nem se fala Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Com uma ideia bem genérica Perdoe o desenho Que Ainda tô Um movimento um pouco limitado da mão Mas consegui desenhar alguma coisinha Olha aqui Essa é a ideia do ciclo Tá? A ideia do ciclo Pra vocês verem aqui Tá? Olha aqui Ela tá começando Começando com história E aí vai história TGA Geografia Matemática Matemática Desculpa Materiais Tô dando exemplo de administração Português OSM Espanhol Direito administrativo Tá aqui ó Aí eu botei Tinha estipulado mais ou menos Na época Uma hora pra história Uma hora pra TGA Que demanda mais tempo Uma hora pra geografia Uma hora pra materiais Uma hora pra português Que muda exercício Uma hora pra OSM Uma hora pra espanhol E uma hora pra direito administrativo Que tinha bastante papil Então a ideia é essa Você vai começando a estudar E você vai girando Você aqui vai marcando o dia Que você tá estudando Ó Estudei tal dia Isso aqui Opa Estudei tal dia Mesmo dia Mesmo dia Aí você vai Chegou a história de novo História de novo Chegou a português Português de novo Poxa Mas eu tava tão animando Esse dia Que eu Dei dois giros no ciclo Excelente Você estudou a história Duas vezes Estudei já Duas vezes E por aí vai Então a ideia é Fazer o ciclo girar Certo Isso aqui é o desenho E é difícil Querer você fazer Toda hora aumentar isso aqui Né Fazer ciclo Pô Aí começa a encher Vai encavalando mais Colocando mais uma disciplina Mais uma disciplina Vai ficar um mega rodar hoje Então Eu como não sabia desenhar muito E ficar brincando com esses desenhos Eu fiz isso aqui Fiz uma coisa mais prática É basicamente Eu pegar aquele de Quebrar e esticar Pronto Era o que eu fazia Pronto É desse jeito que eu estudava Mesmo assim Mesma sequência Nas disciplinas E o tempo delas Só que a diferença aqui Aqui embaixo Eu anotava o dia Que eu ia estudando O dia O história Tal dia Aí eu vim pra cá Tal dia Tal dia Tal dia Aí chegou a primeira casinha de cada Aí começava o ciclo de novo Aqui terminava Né Chegou o ciclo de novo Ia pra cá E terminava aqui Vamos lá De novo História E aí eu preenchi o segundo quadrinho Segundo quadrinho Assim eu tinha ideia De como é que eu tava indo com o ciclo Então quanto mais eu encher aquela casinha Opa O negócio Tá indo Tá indo Aí eu ia com o dia Poupa História Eu vi tal dia Eu tô vindo de novo Opa Foi ontem 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 Opa Eu vi de novo hoje Então conforme você estuda mais Você arranja mais tempo Você vai Montando Vai preenchendo E você vai estudando Vai fazendo A roda girar Né Eu não tava bem desenhando a roda não Mas a ideia é essa A ideia é essa Tá Tá Beleza Aqui tá bonitinho Poucas disciplinas Porque é o início O início Começo do estudo é assim Tá Eu já tinha estudado gerais Já tinha estudado batido as três disciplinas Então eu já comecei com as três Né As quatro na verdade E aí eu fui começando estudando Tinha as quatro né De gerais E aí comecei com TGA E aí fui estudando Até um certo momento Que você tá vendo Que tá bem adiantado em TGA Você tá bem Tá revisando Tá bem adiantado em estudos Beleza Aí você coloca mais uma Aí você muda o ciclo Era o primeiro ciclo Com TGA E as quatro gerais Por exemplo Aí passou Você define um dia Quinze dias Trinta dias Opa Tô bem Tô bem adiantado em TGA O negócio tá andando Vou Colocando mais um E aí pá Vai girando Aí o velório vai enchando Né O ciclo vai aumentando Por exemplo Esse ciclo que eu mostrei pra vocês aqui Ele é um ciclo De uma Né Deixa eu ver aqui Ele é um ciclo de um Duas horas e meia Três horas e meia Quatro e meia Cinco, seis Sete, oito Nove horas e meia O primeiro ciclo Beleza Você vai encavalando Vai encavalando Conforme você vai adiantando Você vai ver que tá bem E o tempo vai avançando Você vai colocando mais uma Vai colocando mais uma Vai colocando mais uma Mais duas Não sei Claro Vai ficar um ciclo gigante Vai Só que aí você tem que dosar os tempos Por exemplo O Alexandre Meirelles Não recomendo que você pegue uma disciplina E estude mais de duas horas O cérebro não aguenta Ele satura Ele satura Então como você tá bem adiantado Por exemplo história Porra Eu já estudei história O livro todinho do Boris Fausto Duas vezes Agora eu tô só revisando Bota uma hora Bota 45 minutos E aí você vai distribuindo os tempos Que tão sobrando Remaneja os tempos Pra outras disciplinas que tão entrando Pra outras disciplinas Que você vê que Uma hora e meia é pouco Ou uma hora é pouco Tira 15 minutos de um Coloca Tira 30 de um Eu lembro que no final do ciclo Eu tava estudando o ISM em 30 minutos O ISM Deixa eu ver Direito administrativo Eu tava vendo em uma hora Eu tava vendo outras disciplinas Disciplinas aí Que eu comecei com uma hora e meia Eu tava terminando com 30 minutos Rapapai Vai pro Divupte Não tinha mais Era só revisar Então uma hora O relógio vai ficar inchado Vai tá todo mundo lá no seu relógio Todo mundo no seu ciclo Mas você vai tá batendo meia hora Uma hora Uma hora Uma hora Tá Você vai tá revisando Girando Revisando 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 Tá Isso Deu certo comigo Eu me senti muito bem com isso Então Você vai colocando aos poucos As disciplinas Conforme você Está avançando Sente que está avançando Tá Eu tinha o pensamento A disciplina que está entrando Dá mais tempo Uma hora e meia No máximo duas horas A disciplina nova Que entra no ciclo Ela já entra com o tempo máximo Conforme eu vou adiantando Bem adiantado A coisa tá rendendo Tá fluindo Eu diminuo ela Diminuo as outras E eu vou dar entrando Só diminuir Não Por isso que eu digo O ciclo vai aumentando De nove horas Doze horas Quinze horas Vinte horas Aí vai depender de você Fazer isso girar Vai girar um pouco mais lento Mas vai girar Vai ter um ponto Tempo lá Porque você é bem avançado Você vai diminuir Os tempos de todos E ela vai Por mais que seja grande Mas ela vai girar mais rápido Você vai bater A disciplina de forma mais rápida Essa foi a ideia Que eu fiz Agora respondendo A minha pergunta Que me fizeram Quanto tempo de estudo Eu tinha Certo Bem Eu vou falar uma coisa Para vocês Eu já Para Porque se eu Alunos ciclos Vamos dizer Em ciclos Diariamente Eu chegava A estudar Já cheguei A estudar Seis horas Oito horas Dez horas E na reta final Chegava a estudar Doze horas Líquidas Líquidas Qual era a ideia De eu estar Horas líquidas Também aprendi Com o Alexandre É o seguinte É psicológico A pessoa Às vezes fala Porra Quanto tempo você estudou Conselho Estou estudando Dez horas por dia Doze horas por dia Estou No animal Mas quando a gente Vai analisar Mais esse estudo Poxa O cara Olha o relógio Lá Começou Aí alguém telefona Alguém te chama Ele se levanta Para fazer necessidades Vai atender o telefone Vai comer alguma coisa E Sai E o tempo está rolando O tempo está rolando E ele está estudando Não Não Então quando o Alexandre merece Qual é a ideia dele Tá Acho que tu começou a estudar Teve alguma coisa Para o cronome Vai lá Faz Volta Continua A gente parou E assim vai Enquanto não bater O tempo que você definiu Para aquela disciplina Em hora Líquida Então vai E era assim Cara Eu ficava tarado Pelo cronome Cheguei A quase que destruir Um relógio que eu tinha Destruir mesmo De tanto apertar Start stop Start stop Start stop Eu tinha um timex Que porra Ele Baixou Baixou Comprei um tingling O tingling Não aguentou ainda O tranco Mas eu senti Que ele Ipifaba Porque era toda hora Para 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 beber uma água Para ir ao banheiro Para comer alguma coisa Para 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 Um telefone urgente Para Mas eu evitava Ter de telefone Sumia Televisão Nem se fala Jornal Três anos Antes de Jornal Não se fala Tá Então era assim Que eu estudava Horas líquidas Então Conforme o dia Rendendo Eu não podia Definir Quantas horas Eu vou estudar Tantas horas Por dia hoje Isso aí É difícil Ainda mais Que eu era militar Eu era sargentiante De uma companhia Meu amigo Então Eu tinha que conciliar Estudar E não deixar Até cair da companhia Então eu não podia Chegar Hoje Eu vou estudar Tantas horas Não sei Porque as vezes A companhia Deu algum problema Meu amigo Atravancava Hora do expediente Atravancava Alguma hora Que eu tinha De descanso Que eu estudava Eu tinha que atravancar Hora do almoço Fazendo trabalho Depois do expediente Aí o estudo É pro salvo Tá Então era mais ou menos isso Eu estudei Hora Quatro Seis Oito Dez Vai Depender do dia Na reta final Que eu pegava Férias Pra estudar Pro concurso Rapaz Eu rachava Doze horas líquidas Era coisa de Ficar zumbi Zab Acordava Quatro e meia Da manhã Acordava Quatro e meia Isso foi uma rotina Que eu criei Desde o início Quatro e meia Da manhã E minha mãe Ia Era uma disciplina Do café da manhã Ou era uma disciplina De levar o meu filho Pra escola Aí voltava Começava Tá Aí deixa eu contar Pra vocês Como é que era A rotina do estudo Pra quem tá achando Que não tem tempo De estudar Que tá difícil Deixa eu contar A minha experiência Tá Eu era sargentina Na minha companhia Tá E todo mundo sabia Que eu estudava Pro concurso Tá Todos sabiam Meus amigos lá Que passavam Na companhia lá Viam Sabiam que eu tava Estando no concurso Então E eu tinha Minha rotina De trabalho Eu não podia De matar Ficar matando Expediente Eu não fazia isso Porque eu sabia Que não pegava bem Não pegava bem Não é legal Tá Então o que eu fazia Acordava Quatro e meia da manhã Isso É Numa fase Andia pro quartel O quartel Acordava Fazia barba Estava até Seis horas Seis e pouco Aí eu ia pro quartel Aí Tinha a formatura inicial Que eu tirava as fotos Com o comando de companhia E ia pro TFM Eu fazia um TFM Mais rápido Mas fazia o TFM Fazia o aquecimento E eu fazia uma corrida rápida Fazia aquela corrida Mas com premissão Voltava mais cedo Já dava um gagazinho Até a formatura Do expediente E aí eu expediente Trabalhando na companhia Hora do almoço Hora do almoço Eu sou muito difícil De chutar na hora do almoço Porque bate o sono Depois do almoço É complicado Então como eu já acordava Quatro e meia da manhã Tava meio bagaçado E tinha tarde Tinha tarde E um pouco da noite Pra chutar ainda Meu amigo Preferia descansar Na hora do almoço Pra ter carga Pra aguentar o trampo da tarde Aí o emeiro Formatório da companhia Começava o expediente Continava o expediente Aí 17 horas Era o encerramento Do expediente Eu lembro até hoje A cena triste Tinha a leitura do boletim Do editamento Da escala Aí dava o toque Todo mundo ia embora Todo mundo ia embora Pelo portão E só eu voltando No sentido contrário Voltando com o sentimento de ação Encendendo a luzinha E estudando Então era até solitária Tudo fechado Tudo escuro Só lá na sala Acesa Lá no batalha Que eu servi Só eu Aí eu estudava Até a hora do jantar Já pegava uma disciplina ali Um ou duas Dependendo do tempo Jantava Botava o paisano Pra ficar mais Tranquilo Isso na fase Que eu tava É É de fase Né Eu digo que essa rotina aí Por exemplo De estudar Depois do expediente Eu ia pra casa Meu amigo Às vezes Nove, dez da noite Às vezes Eu tive uma fase Que eu laranjava no quartel Tá Passava de segunda a sexta Em casa No quartel Laranjando Estudando E ia pra casa Fanta semana E aí quando eu tava Laranjando Meu amigo Era jantar Voltava Voltava o paisano ali Sem tomar banho Voltava pra companhia Lá pra minha sentiação E ligar meu notebook Pá Começava de novo Ia meu amigo Ia até dez, onze horas Na hora que eu voltava Até às vezes meia noite Tava bem Tinha disposição E eu voltava pra minha companhia E descansava E aí Quando eu tava Laranjando Eu acordava Não acordava pra empresa Não acordava Quatro e meia Voltava seis horas Fazer higiene Tomar café Aí ia pra companhia Fazer aquela rotina Estudava um pouquinho No TFM Fazia o TFM rápido Mais curto Estudava um pouquinho Aí estudava Depois do expediente Meu amigo Era insano Parava Cinco da tarde Brincadeira E na época Eu ainda antes Laranjando em casa Ou eu Como tinha criança pequena E nessa fase Até minha esposa Segurou muito o tranco pra mim Então eu Ficava mais tempo Na companhia No batalhão E depois eu ia pra casa Chegava em casa Era tarde da noite Mas já não tinha mais gás Era descansar Pro dia seguinte Quatro e meia Segurou o tranco E onde eu morava Fazia um friozinho Eu estava lá de fora da casa Cara Passei um frio Quatro e meia da manhã Estudando Mas é isso aí Pra passar no concurso Tem que fazer Tem que dar Tem que dar o gás Tem que dar o gás mesmo E esse quatro e meia Eu peguei uma dica Se não me engano Com um amigo meu Que estava pro concurso Que tinha criança também Meu amigo Quatro e meia da manhã Porque a criança está dormindo Então Era um silêncio Tranquilo Dá o gás E você vê Outros depoimentos De outros concurseiros Tem criança Ele estudava No horário inverso Que a criança A criança estava brincando Ele estava trabalhando Ele estava cuidando dela Quando ela dormia Começava a rotina de estudo Rotina de estudo Tem gente que eu já vi Estou a depoimento Que estudava a noite toda E durante o dia dormia Vai de cada um Vai de cada um Não tem receita Então meus amigos Eu acho que é isso Sobre técnico de estudo Expliquei mais ou menos A técnica Do ciclo Como é que eu Marcava o tempo Esqueci de falar Na reta final Dentro daquela ideia Do pós-edital Era basicamente Esse ciclo É um pouco diferente Eu sei que Como é que eu fazia Na reta final Duas semanas final Antes da prova do concurso Era só revisão Teoria é A técnica é É só revisão Não tem mais Tem muito mais o que estudar não Novo não É massificar o que você aprendeu Beleza Então eu botava no painel Todas as disciplinas Pufo Todas as disciplinas vão cair em concurso Todas Então É Eu tentar Aí sim Eu tentei fazer Algo diferente do ciclo Já não era ciclo Já consegui uma coisa fixa Cara Eu tenho que estudar todas as disciplinas por dia Todas É missão Só vou dormir Quando eu estou todas Todas as disciplinas Passar por todas Então meu amigo Eu dividi o tempo ali Em nas disciplinas Como se fosse um ciclo Mas um ciclo definido Para aquele dia Eu vou bater todas Vou estar meia hora naquela Meia hora naquela Meia hora naquela 45 minutos naquela Uma hora naquela Não era Tinha muito tempo Com a disciplina não Não tinha muito tempo Eu não gastava uma hora Uma tarde toda Duas horas na disciplina não Era 30 minutos Uma hora 30 minutos Uma hora Revisando Era só revisando Então dia todo dia Eu batia todo o edital Todo o edital Todo o edital De segunda a segunda Eu lembro que na reta final Meu amigo Sábado, domingo Era igual a segunda Terça, quarta, quinta e sexta Eu acordava Às quatro e meia da manhã E pau Começava Ia Parar para o café Deixava o menino na escola Voltava Aí ia Almoçava em casa Nessa tarde de férias Almoçava Fazia o meu almoço rápido Começava de novo Às tarde Ia pegar o menino na escola Voltava Final da tarde E aí jantava De novo E só ia dormir Quando eu batesse Eu lembro até hoje A última disciplina Era história E era dramático Eu querendo descansar Eu não batia Tinha que revisar Aquele troço todo Então é isso A rotina de estudos A técnica que eu desenvolvi Para estudar Era essa Eu espero que tenham entendido Caso eu tenha alguma dúvida Façam um comentário Vou deixar o e-mail Meu Para caso tenha alguma dúvida Vocês mandaram o e-mail Eu acho que é isso Eu espero passar Fazer num próximo vídeo Explicar como eu estudei Gerais Explicar mais ou menos Com um pouco mais de detalhes Como eu estudei gerais Já que eu estudei No outro vídeo Que eu estudei sozinho Eu quero passar Mais a detalhes Isso aí Tá bom? É isso aí pessoal Como diz a professora Lidiane Coutinho Tenha fé Mas não tenha pouca não Tenha muita fé Porque pouca não está dando Tá? E muito sucesso Nos estudos aí Contem sempre Comigo E com Os outros Oficiais aí Que passaram esse concurso Ex-alunos Ex-papirantes aí Para ajudar vocês Nessa Nessa empreitada aí Tá? Contem sempre comigo Qualquer coisa Estamos aí Bons estudos E boa noite